E devido a Semana Santa, estamos aqui na Feira da Agricultura Familiar do município de Sara, que está realizando hoje a Feira do Peixe Vivo. Eu estou aqui com o secretário de Agricultura do município, que é o Valdelir, que vai nos contar um pouquinho mais a importância dessa feira, e ainda mais deste momento, falando a respeito do peixe vivo, né? Isso, além de ser a Semana Santa, na Sexta-feira Santa, é uma forma também de resgatar a Feira do Peixe Vivo, que hoje há mais de 10 anos não acontecia mais no nosso município. E uma forma também de incentivar aqueles que querem passar por ramo da piscicultura, né? Onde também hoje a Secretaria da Agricultura está montando vários projetos, junto com a COPAF e a EPAGRE, onde a gente consegue dar um grande incentivo para quem quer fazer tanque de peixe, né? Para investir na piscicultura do nosso município. Isso realmente é um trabalho de vocês? É um foco que vocês pretendem ter para realmente fazer com que novamente venha-se ter no município a Feira do Peixe? Com certeza, temos pensando não só na Sexta-feira Santa, na Semana Santa, e também talvez em algumas datas especiais durante o ano. Vamos sentar, discutir isso, talvez não só na Semana Santa, sim, mais vezes no ano, né? E o que fala da feira? Que a gente sabe que a Feira da Agricultura Familiar aqui já é muito bem consolidada, já é um sucesso, e a importância de ter esses agricultores aqui realmente produzindo e vendendo diretamente para o consumidor final, né? Tudo é forma de incentivo, assim, ó, a feira, ela é aberta toda sexta-feira. Então, o que acontece? Também tem um projeto muito bom que o prefeito colocou, que todos os funcionários ganham vale-feira, hoje no valor de R$ 22,00. Então, quer dizer, todo funcionário tem que comprar na feira. Então, além desses R$ 22,00, eles vêm na feira também, eles não vão gastar o R$ 22,00. Daqui a pouco vão levar mais, gastam R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00. Então, é uma coisa que está dando muito certo, porque o nosso município, o carro-chefe, era o fumo. E hoje o pessoal está buscando muitas alternativas. Então, a prefeitura, através da Secretaria da Agricultura, COPAF, EPAG, vem incentivando muito para que eles possam melhorar sua renda dentro da agricultura. É algo que a gente estava ansioso para que voltasse para o município. A última edição foi em 2010, então já temos vários anos sem a Feira do Peixe Vivo. E como agora a gente tem um local fixo da Feira da Agricultura Familiar, então possibilitou de um produtor aqui do município de Isara estar produzindo para colocar aqui na Feira do Peixe Vivo nesta semana que a gente está fazendo especial, em função da Semana Santa, em função dessa religiosidade que envolve tudo, a gente colocar a Feira do Peixe Vivo aqui na Feira da Agricultura Familiar. Agora, quantos quilos se pretende vender hoje, diante dessa feira? Como é que está a procura realmente dos consumidores? Então, o pessoal, nas primeiras horas da manhã, muitas pessoas já chegaram aqui antes das 7 horas, esperando o peixe chegar. O peixe não tinha chego ainda, porque o pessoal despescou hoje pela manhã cedo. E a movimentação foi muito grande nas primeiras horas da manhã. A gente acredita aí que em torno de 500 pessoas já passaram por aqui pela feira hoje, porque não tem somente o peixe, tem todos os outros nossos produtos também. Então, a gente acredita que em torno de mais de uma tonelada já tem se saído daqui de Peixe Vivo hoje. Importante a gente ressaltar também, né Jairo, que a Feira do Peixe Vivo segue até as 3 horas da tarde. Então, quem está assistindo agora ao meio-dia, pode sim conferir e vir aqui para ver de pertinho a feira e acabar escolhendo um peixe também, né? Com certeza, né? A feira vai ficar até as 15 horas aberta com todos os produtos, né? Então, a gente convida o pessoal a estar participando, vai ter peixe à vontade até as 15 horas e também os outros produtos que são disponibilizados aqui na Feira da Agricultura Familiar.